Música Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da DM House E hoje eu tô aqui já com os participantes Que a gente vai jogar salada mista E essa aula eu vou explicar Mais um pouquinho pra vocês A gente vai gravar salada mista Gente, vocês são putíferos e putíferas, hein? Eu vou ali um pouquinho na reunião Quando eu volto vocês estão tudo de roupa curta Na piscina fazendo uma rosona Juliana Nossa, a gente vai falar que essa garota é quem? Ela tem árbitro Tem que estar acontecendo Que é isso aqui, ó Essa água gelada, essa é tudo Vem aqui, vem aqui, Angel Vem aqui, vem aqui, eu preciso que você ajuda aqui Apresentada no canal Então vamos aproveitar A Samara já vai falar do vídeo Só que o Angel vai apresentar As pessoas pra galera do canal, certo? Sim Vem aqui, primeiro eu quero que você apresente esse daqui Quem é esse? Sei lá É a nossa amiga Josué É a nossa amiga Josué É verdade, filho Arrasou Ali A Tomigretti A Tomigretti Arrasou, filha Minha amiga Jojo Todinha Arrasou, filha Arrasou Ooooooo Minha amiga Esqueceu o nome Do baile, né? É a Bebe 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 Arrasou Nessa Essa daqui Ele é minha Que vai pra praia e desfazia as areias da praia Eeeee Aquele ali, aquele ali Aquele ali Certo Parece É o nome da Sanólico Que foi na roda da praia, né? Porque ela tava tirando as areias da praia Da... Esperando da praia Que barulho Que barulho Que barulho Que barulho Nossa, é isso aí E você sabe que agora vai ser salada mista O barulho tipo assim Ainda É esse? Não, é esse Não, é esse É Perão pra ser salada mista E se escolher É o que escolher Você acredita e sem saber Ai, vai pegar Ah Mas eu escolhi mulher Não tô brincando não Qual foi? Então é isso aí, Sanani Explica aí Vamos usar três frutas Só Para tudo aí Eu tô com medo de confusão agora Agora O Sanani que eu conheço É assim Pela ali na piscina Vai atrás de venda Aí pega uma pessoa Perão pra ser salada mista Pau Beija Vai fazer diferente Ó, vai ser diferente Mas é a forma mais simples Porque senão fica muito igual o Gato Mia É Correndo Então a gente dá um jeito assim ó A gente escolhe um Vai fazendo todos Aí escolhe Por exemplo, Samori, vem cá Aí a Samori vai ficar de costas aqui A Ju vai tá gravando o pessoal E vai dar Tipo, tampar o rosto dela assim ó Pra ela não olhar É esse? Não, é esse Não, é esse E pode voltar, viu Ju Tipo, voltar Fazer cinco vezes na mesma pessoa E aí fala Eu vou pra maçã E vou salada mista Então Pera Pera é abraço Gente, salada mista é beijo O restante é o que a gente quiser Pô, na hora que vocês vão ver E aí Eu tô me preparando Trinta minutos pra dar esse discurso De dez segundos Vai me contar Então tá ali Aham Pera dá um abraço Maçã Uva é beijo no rosto Maçã é selinho E salada mista é Enrolação de língua É É Posso, é? Beijo? Uva? É Uva o que? Só pra mim saber o que eu não vou falar E você quer o que? Salada mista Eita Eita Então bora lá Vamos Sugismunda Ajuda 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 Olha gente Eu vou vencer o vício do cigarro E nunca mais eles vão me doar Vai começar por hoje Que eu não vou poder fumar Gente Olha aqui Jojo Toddynho Jojo Toddynho natural Dani Grande Josueba O cara mais bonito do Brasil Eita Que puta Que pariu Cebozeio Bora Cadê meu chapéu? De boné? Então bora Cadê meu chapéu? Galera Todo mundo enfeleirado aqui Faz a toleirinha ali Faz a toleirinha ali a todo mundo Ele não quer entrar não Ai quem ficou lá Espera porra Não precisa entrar cara Vai então vamos conversar com você Já fica aqui cebozinho Vem aqui É eu Vai Fica aí De costas De costas Mão na parede Policial disfarçado Policial disfarçado Vem aqui ó Você tem que pegar a reação lá Ó É esse Junta aí gente Vai afirma Fica ali que é melhor Mistura Mistura Gente é no canto da Isso encosta Espera eu tenho que gravar você Gente vocês sabem o que é encostar na boia Vai encostar não Vai Vai É esse Não É esse Não É esse É Eita Você tenta Uma maçã salada mista Eu posso resolver quando eu virar? Não Não Escolhe salada mista Se você for de azul é que é salada mista Não Quem for é salada mista então Vira aí Olha quem é Vem pra frente Vai lá Vai lá Ai que tu Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Salada mista Vai Bora passar nem uma camada Não Não Vai lá Vai 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 Ai Não é isso não! Põe a mão assim por causa do Pinto, vai! Vai, Sanoli! O Pinto tá sumindo! Achei que ele ia falar que tava sumindo! Vai! Eita, tampa a frente, Sanoli! Eita que já foi, vai! Vem, Sanoli! Vem, Sanoli chegou na praia! Bidu, Bidu, Bidu! É o quê? Misture, misture, misture! Vai, Josué, misture-se! Tá, não, Sanoli chegou hoje da praia, você faz não ver que aí! E quem disse que tava na praia? Não, vai se mergulhar! De férias com eles! Mão na parede aí, vagabundo! Se misture aí! Essa é como empina! Vai atacar com os homens! É esse! Não! É esse! Não! É esse! É! Espera uma maçã, salada mista! E agora? Tudão! Escolhe Tudão! Bota Tudão! Bota com força! Bota com raio! Confia! Tudão! Tudão! Escolhe! Confia! Tudão! Vocês vão me complicar! Salada mista! Salada mista! Salada mista, então! Tudão! Tudão! Aê! Vocês tá combinando, né? Vocês tá falando! Tudão! 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 Põe a mão na frente! Tudão! 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 Não vou roubar tudo na minha bunda também Alô Paola, você está sendo procurada Roubou a bunda da menina, quem mais roubou sua bunda? Ih, todo mundo menos eu E Juliana, tu tá presa viu? É Juliana mesmo A Isis, vai É esse Ah não É esse Não É esse Aham É Quero pera Pera é abraço? Não, pera é o que a gente quiser É abraço, vai lá, dá um abraço Cebozinho Ah maminha A melhor é a sua Ela vem até aqui Ela vem até aqui Me dá um abraço Vem ao Pivete É A A A mulher é inteira, né Infeliz Vai Não pode encostar muito, tá Tami Gretchen aqui, tá gente Fecha o olho Fecha o olho, você é pilantrinha Tô de olho em você Tô de olho em você, moleque Mistura Meu filho sumiu Posiga Posiga Eita É esse É É esse Sim É Pera, uva, maçã, salada mista Salada mista Confia pai Confia porra Celinho Pera, uva, maçã, salada mista Última tentativa Confia 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 Salada mista Vai lá dar um beijo no Josué Então dá um abraço, vai lá Vai ter que dar um selinho Um abraço Vai ter que dar um selinho Um abraço Vai ter que dar um selinho E aí, Josué A Pitu já tá com medo Ó, a bicha chega a treme Vem Josué, a Pitu A bicha chega a treme Isso faz tudo não, Josué Isso faz tudo, confia Trampa a cara, vagabundo que eu te conheço Você é marginal Policial disfarçado Cala a boca, bicha feia É esse Não É esse Não É esse É Pera, uva, maçã, salada mista Confia Tudo não Uva é selinho É selinho É selinho na boca Tem certeza Isso faz tudo não, porra Confia Confia Pera Pera Pera, então vai lá dar um abraço no Cebozinho Ai, meu Deus Que susto Porque eu tava assim, ó Ai, meu Deus Tudo não, parceiro Você já foi, Midu? Já Todo mundo já foi? Já foi? Já foi rapidinho Tô, parceiro Tinha tudão, parceiro Tô sentindo o filho do Josué O filho do Josué é grande Vai Faz, faz, faz Faz a Lume de um leito aí Que eu saí da piscina Vai Deformada Tchau, tchau, tchau Todo mundo Sai da piscina Não, falta a celular Para! Bota o sonoro aí Vai Manta a carro É esse Não É esse Não É esse Não É esse Salada mista Salada mista Salada mista Ai, seu mole Salada mista Salada mista Ai, salada mista Ai, Cebozinho Vai lá Que bobo Eu toquei Não quero dar a vez Toquei Você me molhou Nem troco Vai, Cebozinho Salada mista Pega Assim De frente Vai, de frente Vira Não, de lá Vira de frente De costa pra cá É sério Vai Não, é de lá Vai logo Vai logo Vai Acai em mão Pera de mão Pera de mão Para Pera Tem que pegar Com pegada É, deixa ele ver Pegada Vai, Cebozinho Como que é agora? Só o senhor Pera Não Não Tampa a mão Mão na frente Parece uns cachorrinhos Pera de mão Caramba Eu puxo o seu cabelo Cadê o Friquitinho? 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 O Friquitinho? O Friquitinho O Friquitinho Gente, pra vocês que não sabem O nome dela é Friquitinho Gente, todo mundo comentando As coisas da Sanoli Sanoli Friquitinho Hashtag Hashtag Salve a hashtag Friquitinho Friquitinho É É isso aí família E esse foi mais um vídeo E esse foi mais um vídeo Quando eu falar Vocês encerram direito Grava lá todo mundo Jesus Como eu falei Já vem coisas E esse foi mais um vídeo E esse foi mais um vídeo E esse vai ... Cheiro de verão queimado Aburador problema E de paulo A CIDADE NO BRASIL